Para ambientes pequenos e até mesmo grandes, as portas sanfonadas são uma excelente opção para a redução da perda de espaço em uma casa. Além disso, escolhidas do jeito certo, essas portas podem dar um novo visual ao lar, deixando-o ainda mais bonito. Neste vídeo, vamos conferir juntos 40 modelos de portas sanfonadas para você se inspirar. Mas antes de continuar assistindo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Assim, você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos para você. Esse modelo é bem convencional e a cor imita madeira, deixando o ambiente mais amplo. Esse é um dos modelos mais vendidos e utilizados. Isso acontece por se tratar de um modelo prático e barato. Esse modelo já ganhou um detalhe que lembra o vidro. Esse detalhe deixa a luz natural passar pela porta. Aqui, a madeira também foi imitada com extrema perfeição. Os modelos mais comuns, em cores diferentes. O tom branco deixa o ambiente claro e moderno. Já o que imita madeira, pode ser combinado com as outras portas comuns. Aqui, já vemos um modelo mais sofisticado e moderno. A porta em vidro é ideal para separar o ambiente e, ainda assim, manter a luz natural. Esse modelo de porta sanfonada está sendo muito utilizado em armários também. Nesse caso, o material ainda recebeu uma estampa especial. Para pequenos ambientes, elas ficam perfeitas. Se você deseja fechar a cozinha e escondê-la, esse modelo é a solução. As portas de vidro são muito utilizadas para separar os ambientes e, ainda assim, não perder a visão. O vidro também é utilizado em portas sanfonadas, nos ambientes internos. Aqui, elas fecham totalmente. Quando você não quer utilizar as portas, é só escondê-la. Os modelos em madeira ainda arrasam. Nesse estilo, ele deu leveza e delicadeza ao ambiente. Aqui, as portas ainda possuem rodinhas, ideais para separar os ambientes, mas não de forma definitiva. Essa varanda ficou espetacular com este modelo de porta sanfonada. Para separar a cozinha do resto da casa, as portas de aço e vidro sanfonados ficam lindos. Normalmente, é utilizada em lavanderias de pequenos apartamentos, este tipo de portas sanfonadas. Em pequenos quartos, elas ajudam muito. Você não precisa de espaço para ter uma boa porta. Elas são excelentes para separar a cozinha na área externa da casa. Assim, você ganha uma ampla visão do quintal. Os modelos de portas sanfonadas em madeira ainda continuam lindos. Discreta e super atual, a porta sanfonada pode ser recolhida e nem ser notada. Se você não quer ficar isolado na cozinha, um balcão com portas sanfonadas pode ser a solução que você precisa. As portas sanfonadas são utilizadas também em pequenos móveis. Neste exemplo aqui, as portas sanfonadas ficaram bem discretas. Branca e com vidros, essa porta ficou linda e combinou perfeitamente com o ambiente. Aqui, a madeira já foi bem valorizada. Ela combinou muito com o piso, também madeira. Quer uma piscina na sala sem bagunça? Agora é possível com essas lindas portas sanfonadas. E o que dizer dos closets? Agora está super na moda usar as portas sanfonadas para ganhar espaço nos closets. As portas sanfonadas podem ser fabricadas em pequenos tamanhos. Em armários de cozinha, a porta sanfonada é uma excelente opção, porque não ocupa tanto espaço. Neste exemplo, as portas sanfonadas abrem na vertical, excelente para galpões e grandes garagens. Outro exemplo de armário de cozinha, este com porta sanfonada. E por que não utilizar o sanfonado nas janelas também? O ar entra por todo o espaço aberto. Mais um exemplo de closet com porta sanfonada. Para separar o jardim de inverno do restante do ambiente, este modelo ficou perfeito. Reparem que a porta faz todo o contorno do piso em madeira. Para esconder a bagunça da cozinha, estas portas ficam lindas. Que tal este modelo em vinil? Ideal para separar pequenos ambientes. Este foi um dos primeiros modelos a surgir no mercado de portas sanfonadas. Clássico, mas elegante. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo!